O Dia das Mulheres Moçambicanas será presenteado pelas partidas de Moçambala referente aos jogos em atraso entre o Costa do Sol e o Atlético-Musulmano e o embate entre o Testa África de Chimoio e o Ferroviário de Maputo. Os canarinhos de locomotivas partem como favoritos. O Ferroviário viaja para o campo da Sualpe, no Chimoio, enquanto que o Costa do Sol recebe no seu campo o Atlético-Musulmano, jogos marcados para as 15 horas desta quarta-feira. Os homens de João Sessano vêm de uma derrota de duas bolas a uma diante da HCB de Songo e de certeza não quererá perder mais pontos, enquanto que o Atlético-Musulmano vêm de uma vitória diante do Sporting da Beira. Por outro lado, os Fabris de Chimoio que recebem os locomotivas da capital do país poderão dificultar a vida dos homens de Chiquinho-Conde, visto que na sua Alpo costumam ser um osso duro de roer. Enquanto o Ferroviário de Maputo é campeão em título, só pensa agora nas competições internas e depois de ser afastado das afrotaças e a revelação do campeonato é o principal objetivo. E aí E aí E aí E aí